Vocês já pararam para pensar em tudo que impactou a economia e os seus investimentos ao longo de 2023? Pois nesse e no próximo episódio, a gente vai trazer os top 10 acontecimentos que tiveram algum impacto tanto na economia como nos investimentos ao longo do último ano, que não foi para amadores. Bem-vindas e bem-vindos ao penúltimo episódio de 2023 do Investidor em Foco aqui em áudio e vídeo. A gente fez uma seleção de fatos que aconteceram ao longo do ano e que impactaram os investimentos para dividir com você e relembrar um pouquinho de tudo o que aconteceu em 2023. Estamos prontos, Ana e Martim? Prontíssimos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. O ano de vocês não foi para amadores também? Olha, nunca é, né? Todo ano tem lá seus desafios, as suas oportunidades, mas eu vou te dizer que foi um ano bom. É isso aí. Foi um ano bom, de bastante aprendizado, alguns desafios econômicos, mas eu acho que foi um ano bom no balanço geral. Não, é isso mesmo. Mais um ano vivido com seus desafios, como sempre, né? Sempre tem, né? Então, no fim das contas, foi mais um ano de vida bom. Que bom. Feliz de saber o meu também. E é legal que os desafios também mudam, né? É. Desafio de um ano não necessariamente se repete no outro. A gente encontra novos, supera velhos e por aí vai passando, né? Mas fizemos essa seleção, para dividir com quem está nos acompanhando, de 10 fatos que marcaram o ano na economia, nos investimentos, que a gente, muitos deles, falou com certeza aqui no Investidor em Foco, tanto nos episódios de quinta, como nas terças-feiras, que a gente fala bastante de mercado financeiro e de cenário econômico. E queria começar por um dos que impactaram a economia global, que foi juros e inflação nos Estados Unidos. O juro americano no patamar mais alto, que não se via há tanto tempo. E o quanto isso impactou, de fato, todas as economias que vêm depois da americana, né? Claro, porque, bom, os juros são decorrência da inflação, né? Muita gente discutindo, principalmente no início do ano, se o combate à inflação com os juros nos Estados Unidos não tinha começado tarde demais, né? Tinha essa discussão, né? Mas, de fato, é que as projeções mesmo foram sendo, de alguma forma, superadas, né? Então, os juros chegaram a níveis bastante mais altos do que se pensava no início do ano. E o curioso, né? Que é até interessante, que a economia não desacelerou tanto quanto podia de se esperar. Mas esse é um assunto para outra conversa. Obviamente, a taxa de juros americana é a referência mundial, basicamente, para todo ativo. Todos os outros ativos que têm risco, né? São, de alguma forma, referenciados ou, de alguma forma, levam em consideração a taxa livre de risco, se vale a pena chamar assim, até porque tem oscilado muito. Mas ela serve de referência, né? Outro dia, eu estava escrevendo um texto que era a frase de Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas, ele dizia, o filósofo grego, né? Que as coisas, na verdade, estavam referenciadas à utilidade que o homem dava a cada uma delas. Acho que no mundo das finanças, a taxa de juros americana é a medida de todas as coisas, né? Então, se ela subiu, como subiu, de fato, afetou durante algum período importante, até a volatilidade nos mercados, ativos de risco, na medida em que ela se torna mais alta. Investidores acabam direcionando seus recursos para renda fixa americana e outras classes de ativos acabam sofrendo. E, por isso, tivemos volatilidade nos mercados determinados por isso. No fim das contas, sei lá, ainda o ano não terminou, né? Estamos chegando até o fim. Mas, no fim das contas, o saldo acabou sendo positivo também. Se você olha para a maior parte das classes de ativos, mesmo as de risco, no fim das contas, acabaram desempenhando até bem. Então, sei lá, repito, isso aqui sempre pode mudar em um dia, né? Dependendo do comportamento dos mercados, mas, a princípio, a bolsa local, a bolsa americana, outras bolsas pelo mundo, japonesa, acabaram desempenhando bastante bem, mesmo com esta elevação que tivemos nos juros americanos. Acho que um ponto, assim, de destaque que me chama a atenção, quando eu olho, assim, do ponto de vista de comportamento, é o fato da cultura americana não viver, assim como outras culturas, a gente viu isso na Europa também, viver com a inflação. Algo que, infelizmente, para a gente é algo comum, obviamente, muito mais controlado do que era antes do plano real, mas isso também fez com que muita gente experimentasse uma inflação que também foi bastante pressionada nesse ano. Eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e também para um país da Europa e, nitidamente, as pessoas sentindo o peso dos preços mais caros no bolso. Então, sem dúvida nenhuma, aqui a gente também tem aí uma questão da inflação, que está mais controlada, etc. Mas, para a gente, é algo muito mais comum, como eu disse, infelizmente, mas a gente sabe o quanto o peso, o poder, a perder o poder de compra pode ser bastante nocivo para o equilíbrio das finanças das famílias. Então, acredito que isso tenha sido generalizado aí, de alguma forma, nesse ano. Perfeito, acho que é isso mesmo. Isso vale para as famílias, pela dificuldade de conviver com o processo inflacionário, vale para os economistas também. Se eu tive a oportunidade de conversar durante o ano com economistas de fora, eles tinham uma dificuldade de entender exatamente para que nível que a inflação podia ir lá fora. A gente falava assim, não, a gente está falando com quem é, nós entendemos desse assunto aqui. Quem entende de inflação, só vou por aqui. E a gente, de fato, em diversas conversas, economistas brasileiros conseguiram, de alguma forma, projetar até melhor processos inflacionários lá fora do que eles mesmos. Porque tinha e teve, sinceramente, isso aqui também foi um problema do próprio presidente do Banco Central americano. Durante muito tempo ele dizia, isso aqui é um choque de energia, ficou meses falando que era um problema de carros usados, de preço de carros usados, isso ainda em 2022, né? Mas entender a inflação como um processo, isso não é tão claro lá. Eles entendem a inflação como um choque de preços, mas não são todos que entendem que a inflação pode se tornar um processo. E aí ela é mais difícil de ser combatida. O que quer dizer um processo? Inflação passada se incorporando em inflação presente, reajustes de preços da inflação passada, por exemplo, e expectativas de inflação também impactando a inflação presente. Então, você tem um contínuo, passado, presente e futuro, que gera um movimento que se torna contínuo, moto contínuo. E é parcimonioso, né? E é parcimonioso e tem que tomar muito cuidado porque ele se autoalimenta e ele pode acelerar. Ele pode se acelerar, né? E é duro de ser combatido. Acho que muitas autoridades entenderam que é duro de ser combatido mesmo. E, fato, um processo inflacionário forte do jeito que nós tivemos, acho que não ocorria desde o início dos anos 80, lá fora. Aqui no Brasil a gente teve, como a gente comentou, a gente teve vários outros, né? Mas lá desde o início dos anos 80. E acho que as próprias autoridades monetárias tiveram dificuldade para lidar com isso. Vou contar uma história muito rápida que você me fez negar. Uma vez eu estava num evento na Argentina e eu estava num painel, eu do Brasil, uma pessoa do México e uma pessoa da Noruega para uma plateia de argentinos e a gente falando sobre educação financeira. E aí cada um apresentou os projetos, era para falar dos projetos de estratégia nacional desses países. E a pessoa da Noruega, ela disse assim, olha, a gente tem aqui um projeto, era um projeto muito interessante. Ela falou assim, mas o conceito mais difícil que a gente tem para explicar para os noruegueses é a inflação. Gente, todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Porque assim, tinha uma brasileira, um mexicano falando para uma plateia de argentino. Então ali a gente estava entre experts de entender o que é a inflação. Mas você sabe que aquelas perguntas, aquela pesquisa internacional de conhecimento financeiro, basicamente são três perguntas. Era sobre ela que a gente estava falando, exatamente. Uma é sobre inflação, entender a inflação. A outra é sobre entender o funcionamento dos juros compostos. Ele não vai te fazer uma pergunta de conta, mas a pergunta do jeito que é feita, você precisa entender. A lógica do juros composto. E a outra é sobre diversificação dos investimentos. Três perguntas. Chama big trade esse conceito. É isso aí, perfeito. E era exatamente sobre isso que a gente estava falando. E a gente falou, não, porque os juros compostos, que também é uma coisa que as pessoas, uau, uau, juros compostos. Que vai para o lado positivo quando você investe, para o lado negativo quando você está tomado no crédito. Mas a inflação, que é esse conceito, como assim perde a capacidade de poder comprar algo? Então não é uma coisa tão simples de ser entendida. Recentemente eu estava lendo um pouco sobre isso. Não é uma coisa do mundo moderno. Teve processos inflacionários duríssimos durante Júlio César em Roma. Só para você ter uma ideia. É intimação. Inflacionários. E aí o jeito que ele tentou resolver só piorou as coisas. Ele começou a falar assim, estava subindo porque há pressões inflacionárias, quebra de safra e tudo mais. Ele falou, os preços que estão subindo não podem mais subir. Subi. Por decreto. Se alguém subir e vender acima do preço, vamos matar. Então tipo, beleza. O que acontece? Um monte de gente começa a não produzir para não correr o risco de ter que vender a preço maior. Mas a gente viveu isso nos anos 80. Só vem mais o preço. Só cria o mercado paralelo. É isso. Então tipo, essas coisas que a gente viveu nos anos 80 ou em outros momentos, não são invenção do mundo capitalista moderno. É muito mais forte do que isso. É muito mais presente. São coisas de oferta e demanda. Muito mais importantes. Muito mais efeito natural do convívio coletivo. Então uma coisa muito mais nisso. Muito bom. Rendeu. Isso porque nós estamos só no décimo. Então, são dez, estamos no décimo, são cinco nesse episódio, cinco no outro. Temos que vencer os dez em dois episódios. Nono. O Martim deu um pouco de spoiler já. Ritmo de crescimento dos Estados Unidos, China, preço do petróleo no mercado internacional. Teve aí uma expectativa que não se confirmou em relação à China de novo. Claro. E teve ali talvez uma expectativa muito exagerada em relação aos Estados Unidos, como você estava comentando. Eu acho que aqui as coisas foram em direções opostas mesmo. Se a gente pensa assim, puxa vida, se num programa como esse, no ano passado, a gente falasse que o juro americano ia estar entre 5,25, 5,5 e que a economia ia estar crescendo. O último número do PI foi altíssimo, foi crescimento de 5% no trimestre. Ou seja, como é que é possível crescer nesse ritmo com esse nível de juros? Então, ela surpreendeu de alguma forma positiva, mas claramente surpreendente. A China foi um pouco ao contrário. A gente falava da abertura da China nos primeiros meses do ano e que vai ser um boom, vai retomar o crescimento. Na medida em que o ano vai avançando, a gente vai vendo que não foi tanto assim, aparece uma crise imobiliária, começam a se discutir algumas questões do envelhecimento da população, de investimentos estrangeiros caindo na China. Vai ser um ano bom ainda para a China, mas de alguma forma, em algum momento do ano, pareceu que seria melhor. Então, uma indo pior, os Estados Unidos indo melhor, o preço do petróleo ficou por ali em níveis bastante comportados, mesmo com guerra, a gente teve uma guerra no Oriente Médio, a região foco onde a gente tem a produção de petróleo. E em alguns momentos também preocupou. Preocupou o impacto que o petróleo teria caso ele fosse afetado, caso subisse, o que aconteceria com a política monetária, política de juros dos países pelo mundo. Então, tinha gente preocupada com esse negócio, mas a verdade é que o petróleo se comportou bastante tranquilo durante o ano e, de fato, não só não trouxe novas pressões inflacionárias, como foi um dos grandes contribuidores para reduzir a inflação no mundo, porque o preço, no fim das contas, acabou caindo. Nada a declarar. Não é também de Júlio César? Não, não, não. Bom, o Martim também deu spoiler do oitavo, falou sobre algumas declarações do presidente do Fed, o Jeremy Powell. Não foi só ele que trouxe declarações polêmicas ao longo do ano, ou pelo menos que provocaram algum movimento de mercado, ou alguma especulação, ou alguma tensão entre analistas de mercado. O que vocês destacariam nesse sentido? Podia falar da Cristine Lagarde, né? É tão chique a Cristine Lagarde. Não, não sei se a gente fala até pouco dela, de vez em quando, não precisa falar mais dela. É tão chique o nome dela. Não, e ela é muito chique. Ela é? E ela, primeiro, pouquíssimas pessoas. Eu acho que precisaria pesquisar se não é a única, que foi tanto o presidente do FMI como do Banco Central Europeu, tá? É uma das carreiras mais brilhantes da história das finanças, não das mulheres, não das finanças, estou falando das pessoas no mundo das finanças. Sim, em alguns momentos também declarações dela, se ia parar alta de juros ou não. O Powell também, e particularmente quando a gente pensa no Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, claramente você tem um conjunto de pessoas que votam e que têm opiniões diferentes. O comitê é interessante, inclusive, por isso. E às vezes eles falam, né? Só que um fala de um jeito, o outro fala de outro. E isso trouxe bastante volatilidade. Então, às vezes eu falo, o mercado não é que estava só data sensitive, né? Sensível aos dados da inflação. Ele estava word sensitive, sensível às palavras, né? E aqui eu tenho um ponto interessante, que um dia vou querer estudar mais a fundo, é que eu acho que o mercado reage com vias de confirmação às palavras das autoridades monetárias. Se você for analisar, elas nem mudaram tanto. Você não vai esperar o Banco Central americano falando, não, agora está tudo resolvido. Não, não vai falar. Vamos seguir com cautela. E meio que é sempre assim. Se for necessário, vamos subir os juros. É meio assim. Não vai ser muito diferente disto. Por quê? Porque ele se compromete, se ele se comprometer para algo e tiver que mudar, porque apareceu um novo dado, isso traz muita volatilidade ao mercado. Ele tem que dar explicações. Exato. Mas, entretanto, a interpretação do mercado vai variando bastante. E às vezes varia a função do último dado que saiu da inflação, do último dado do PIB, do último dado do emprego. Então, o mercado fica, de alguma forma, criando alguma ideia ao longo do ano que vai mudando. E que quando entra a frase, você interpreta com os ouvidos que você já tinha, com aquilo que você já tinha absorvido o ouvido. E às vezes você exagera a reação achando, puxa vida, a declaração foi mais forte, foi mais fraca, um pouco em função daquilo que você tinha pensado. Mas acho que isso é normal. Acho que ainda vamos viver com um mercado sensível às declarações das autoridades pelo ano que vem. até a gente acabar com esse ciclo de juros altos. O juro deve começar a cair ainda no primeiro semestre do ano que vem, nos Estados Unidos. E vamos ficar nessa dúvida. Quando vai começar? Qual vai ser a intensidade? Vai aumentar a intensidade? Vai dar uma pausa? E muito disso vai estar nas palavras das autoridades. O mercado sobe no boato e cai no falha. Tem isso também. E tem, acho que um ponto importante, quando a gente está falando assim, do pequeno poupador ou do pequeno investidor, o que eu tenho a ver com isso? No fim, esse item que a gente destaca aqui, ele mostra a interdependência das economias. Então, as coisas não são isoladas. Elas têm uma rede ali que elas sofrem influência. Então, é muito importante que a gente entenda que, às vezes, uma coisa que está acontecendo lá no outro lado do planeta, ah, isso nada tem a ver comigo, mas sim afeta. E essas declarações são de autoridades e essas autoridades, elas simbolizam as expectativas, o direcionamento que aquele governo, que aquela economia terá. E isso, sem dúvida nenhuma, acaba impactando. Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas isso não tem nada a ver comigo. Ah, mas o que que eu, né, poxa, como a gente falou aqui, ah, inflação nos Estados Unidos, mas, ah, não estou morando lá, não estou indo viajar, ou, ah, o que que tem que o presidente do Banco Central está dizendo e o que que isso tem a ver comigo. Mas sim, isso mostra como a economia, ela é interdependente e ela não é mais interdependente só dentro das próprias fronteiras, mas que hoje isso é uma coisa, um efeito rede em que qualquer tipo de declaração pode ter algum impacto na nossa vida, sim. Com certeza. Tem uma discussão que veio no começo do ano, no início do atual governo, que foi sobre o arcabouço fiscal. E essa discussão, ela tomou bastante espaço dentro das discussões econômicas ali, principalmente do primeiro semestre do ano, né, das discussões econômicas não apenas, mas político-econômicas, dá para dizer assim, né. Não, claro, eu acho que é uma discussão importante, sim, é uma discussão super importante. É uma discussão que, de uma ou outra forma, está presente ou estará presente nas diversas economias pelo mundo, tá? Sim. Né, a gente falou muito também de questões de endividamento americano, né, a Europa, particularmente porque o mundo todo gastou muito durante a pandemia. Tem gente que critica o tamanho dos gastos, diz que podia ter sido menor para não ter criado inflação. Particularmente, eu acho que com as informações que havia e com os riscos que existiam naquele momento, foi bem feito. É fácil criticar depois que passou, né. Claro, é muito fácil criticar depois de contar a história. É feito a autópsia. Exato, é feito a autópsia. É muito fácil criticar, mas sendo justo, se colocando com aquilo que você sabia naquele momento, para mim, foi feito o que tinha que ser feito. É, você toma as decisões a partir do cenário que você aprende, entendeu? Se você começa a fazer essa análise de autópsia posterior, primeiro, você provavelmente não vai ser nem justo com as decisões que você tomou. Tipo, você fala, puxa vida, eu decidi mudar de carreira, mudar de emprego, não sei das quantas, Puxa vida, me arrependo. Se você tomou com as informações que você tinha e analisou e ponderou, você fez o que tinha que fazer. Isso é conversa de divã. Exatamente. Não é? Bom, então, e aí no Brasil não é diferente essa discussão fiscal. Nos acompanha faz tempo, tem um problema aí da dívida, de um tamanho importante, certamente, mas que ela não pode crescer de uma forma descontrolada, porque isso, de fato, traz certa incerteza sobre o futuro, sobre a estabilidade econômica, sobre a inflação futura. Então, é muito importante resolver isso para trazer previsibilidade, para trazer confiança dos investidores e é importante que os investidores, não estou falando só dos investidores de ativos financeiros, estou falando de empresas que queiram se instalar no país para gerar emprego, pessoas que querem expandir. Então, toda essa credibilidade, essa confiabilidade é muito importante para gerar riqueza para todos os setores da população. E é difícil você ter isso, se você não tem, de alguma forma, uma estabilidade no limite de endividamento de um país. Então, essa discussão é boa, é muito importante, é muito importante. Talvez as pessoas não vejam como ela é importante no curtíssimo prazo, mas no longo prazo é muito determinante do nível de crescimento que um país pode ter. Então, essa discussão foi, avançou, teve a substituição de uma regra antiga que, de alguma forma, também limitava os gastos, foi importante que tenha ali uma nova regra e que precisa, obviamente, ser respeitada dentro dos seus limites. Também a sinalização é de que haverá uma luta, de alguma forma, para manter os déficits, os resultados do governo de forma controlada, o que é importante. Então, a gente está vendo essa preocupação, acho que isso é fundamental. Eu acho interessante que foi um assunto, como o Martim trouxe, que ele sempre vai estar presente em alguma medida. A gente fala tanto de planejamento aqui, de orçamento doméstico, então a gente está falando do orçamento do nosso país. Então, é uma coisa que, constantemente, ela está sob observação. O que eu achei interessante é que essa temática, este ano, ela tomou as mesas de bar. As pessoas discutindo mais, se interessando mais, querendo saber do que se trata. Isso é muito positivo, né? Isso é positivo, porque mostra também uma diligência, né? Poxa, deixa eu ver o que está acontecendo. E, novamente, voltando ao meu ponto anterior, de que as coisas, elas têm uma certa cadência. Então, uma coisa impacta a outra. Também não adianta só esse ponto ser resolvido, se a gente tem outros pontos que não são superados. Mas eu acho que esse ponto se destaca porque ele foi um ponto, de fato, de destaque. As pessoas falavam bastante, teve uma cobertura muito grande, um debate sobre o assunto. Então, isso se tornou um tema mais familiar para as pessoas e eu acho que isso é um avanço importante. Super concordo. Não tem como isso ficar restrito a quem nos representa em Brasília. Tem que estar no dia a dia das pessoas. Ou só dos especialistas, né? Os economistas. As pessoas têm, no mínimo, acho que, se interessar em entender o que está acontecendo fora da casa delas. É bem como você falou. É um gerenciamento de orçamento, assim como a gente faz o nosso também, né? É. É importante. Bom, para fechar, o sexto fato do ano, que aí vou trazer o recorte do nosso universo investimentos, foi a reforma tributária e o que ela impacta na tributação de fundos exclusivos e também de fundos offshore. Talvez existam novas discussões tributárias ao longo do próximo ano, mas do que impactou investimentos esse ano, a gente destaca esses dois. Não, sem dúvida. É uma discussão importante. Primeiro, obviamente afeta investidores, né? Clientes investidores de grande porte, né? De forma geral, que tem os fundos exclusivos ou que tem investimentos no exterior. Foi colocada essa questão da tributação como a forma de padronizar ou nivelar a forma de tributação de outros tipos de fundos de investimento. O lado positivo, certamente, disso é que também é uma discussão sobre a estabilidade das contas públicas, né? É uma tentativa, dentre outras medidas, de aumentar a arrecadação. Então, está parecida a discussão que acabamos de ter sobre o equilíbrio fiscal, né? Então, acho que foi um processo que demorou um certo tempo, né? Vai, volta, como vai, mas é relativamente normal que isso venha a acontecer. É, porque é uma reforma muito grandiosa. Ela impacta setores, ela impacta até uma organização mesmo, né? Porque, realmente, a tributação no Brasil, ela gera um custo para as empresas, ela é muito complexa, é ineficiente em alguma medida. Mas uma coisa que também me chama a atenção dessa temática, quando ela começou a ser mais divulgada, dessa tributação dos fundos offshore, dos fundos exclusivos, é que dava uma impressão de que esses fundos não eram tributados. E, na verdade, é o ponto que você trouxe. É uma equiparação da forma de recolhimento como os demais produtos. Me lembro de eu ter falado isso na rádio. Falei, gente, olha, a gente não está falando que esses fundos, esses veículos não eram, não são tributados ou não eram tributados. Eles serão tributados de uma maneira diferente. A discussão é se realmente faz sentido esse instrumento, com essas características, ter a mesma forma de tributação dos demais investimentos. Então, isso também era uma coisa que me chamou muito a atenção quando começou a ser noticiado. E eu escrevi sobre isso, a gente falou sobre isso na rádio justamente para dizer, olha, gente, não, hein, todo mundo já pagava, já era tributado. Tinha as regras dele, claro. Só que a forma, e que há uma, se a gente olhar, traz uma complexidade, porque a gente está falando de instrumentos que muitas vezes não são instrumentos que têm uma capacidade de liquidez e de projeção de tributação igual aos demais, mas também foi um tema que, de novo, tomou a pauta. Isso foi falado na grande imprensa, mas, sem dúvida nenhuma, é mais um avanço ali, pelo menos na discussão, a respeito de uma temática que antes era muito restrita. Falando sobre a reforma como um todo, lembro de ter vindo uma opinião muito interessante do professor Samuel Pessoa, foi meu professor no mestrado, sobre comparando o possível ganho de produtividade da simplificação tributária da reforma como um todo, estou falando da reforma como um todo, com o fim da inflação. O que ele dizia é que a inflação exigia uma quantidade de inteligência, de pessoas trabalhando só pela sua existência, que pessoas, obviamente, capacitadas que poderiam estar fazendo coisas claramente de maior valor produtivo para a sociedade. Então, na hora em que você acabou com a inflação, em 94, coisa assim, você liberou pessoas para fazerem coisas de maior valor, e isso acabou impulsionando, de alguma forma, e trazendo ganhos de produtividade e benefícios econômicos em termos de crescimento. Este momento é um pouco parecido nesse sentido. A quantidade de pessoas e coisas que precisam estar a serviço dos cálculos tributários é grande, e ele não é uma coisa que você possa dizer, puxa vida, ele oferece tanto retorno para a sociedade. Às vezes, se essas mesmas pessoas estivessem em outras atividades econômicas, isso seria muito melhor em termos de produto. Então, claramente, eu acho que é algo extremamente importante. No fim das contas, acho que são as grandes indústrias, são as indústrias que vão ser beneficiadas principalmente dessa simplificação, o que tende a aumentar, no fim das contas, a competitividade de diversos produtos, tanto brasileiros feitos aqui, como aqueles que são exportados. Então, porque esse custo você carrega na tua empresa como um todo. Tem uma outra curiosidade, que acho que me veio à cabeça você contando essa história, que é o seguinte, eu acho que tem um ganho também de eficiência que é mais fácil de se comparar no mercado internacional. Então, eu me lembro da discussão, eu não estava ainda na associação quando começou, entrei alguns anos depois, mas lembro de reportagens a respeito de quando foi criada a autorregulação de ofertas públicas, por exemplo, era uma estrutura de regulação que era muito diferente do que se via em outros países e era o mercado que estava começando, não tinha uma representatividade ainda no Brasil. E líderes do mercado naquela época disseram assim, ou a gente eleva a barra, a gente coloca isso nos mesmos padrões que estão lá fora, ou a gente nunca vai ser competitivo, as nossas empresas, o nosso mercado de capitais nunca vai ser competitivo, porque mesmo que isso nos onere no curto prazo, a gente tem certeza que no longo prazo isso vai ser um ganho, porque as empresas americanas, os investidores internacionais olharão para o nosso arcabouço regulatório e entenderão que é um depara muito parecido e essa segurança institucional, jurídica, tributária, ajuda na elevação dos negócios. Então, sem dúvida nenhuma, quando você tem uma estrutura que é muito mais simplificada, ela fica muito mais atraente. Então, mesmo que haja concessões no curto prazo, sem dúvida nenhuma, reformas dessa natureza e desse porte, elas beneficiam o longo prazo. Vocês enxergam, aproveitando só esse assunto, muita mudança ainda no ano que vem? A partir das próximas discussões? Eu acho que vai ter discussões aqui importantes ainda pendentes, tá? Eu acho que a forma como isso é distribuído, eu nem sei exatamente quanto já está avançado ou não, mas tributação, origem e destino é super importante, a distribuição de como é que fica isso entre os estados e os municípios. Você tem uma redistribuição de arrecadação, mesmo que ela seja mantida, e o que todo mundo está falando é que vai ser meio que, no geral, mantido. A pessoa fica assustada que a alíquota do IVA vai ser 27,6%. Na verdade, ela já é paga. Só é paga através de outras formas. A gente não vê. A gente não vê. Mas o fato é que você pode ter uma redistribuição entre diversos estados e municípios, alguns que arrecadavam menos passam a arrecadar mais, a União, e isto tende a gerar atritos e dificuldades de aprovação. Porque, embora a soma seja zero, ela não é soma zero em todas as partes. Então, é por isso que as formas tributárias, de forma geral, tendem a ser um tanto difíceis de serem costuradas. Então, acho que tem alguns pontos ainda em aberto, né? Acho que faltam vários pontos, mas eu acho que é importante que seja discutido, porque acho que ela tem que avançar mesmo, já os avanços que tivemos aí são importantes, Ou seja, 2024 terá o Top 20. Terá. E esse assunto vai voltar. Ó, a gente tem mais um episódio para falar dos 5, do 5º ao 1º. Então, encontramos daqui a pouco. Já, já. Já, já. E vocês também. A gente vai fazer esses dois episódios para falar do Top 10. Então, esse não termina aqui, ele continua no próximo e a gente espera vocês. E aí E aí E aí E aí Tchau.